Música Portuguesa Santista, Borúcia, nessa tarde aqui na capital paulista Borúcia aí presente, ausente seu Matheus, que está se recuperando Borúcia vem com 11 Felipinho Alan 13 Rapinha 9 Melk 12 Bion 15 Messias 18 André 23 Juninho 26 Maurício 6 De 19 Antonelli 25 Andréas 8 Tonem 3 Braço aí, Tonem E o técnico Alessandro para a equipe do Borúcia, aí sim, agora vem a Portuguesa Santista Maçom 18 Choco número 12 Brunos 17 Dian 7 Gabriel 16 Cadu número 8 Balontelli 10 Fracasso, hein? Vitor 5 Cominha 11 Alexandre, número 9 Desende 6 Coqueiro, goleiro, número 1 Vitor 3 Tiago, técnico Essa é a equipe da Portuguesa A veitragem Atran Alves Cristian Martins Cimento Equipe da Portuguesa, aí entrando, aqui entrando Jogadores do Borúcia Mandando um abraço para todo mundo lá Dardo Braz Erli A Sandrinha do RH Ricardinho, supervisor Vagnão também, supervisor Sheila Erli César E aí sim Começou a partida Para a equipe do Borúcia Binho Juninho Binho novamente Aqui no setor esquerdo Encontra essa Fuzilou, bateu E que gol André, camisa 23 Ele sim Estava ali oportunista Aí, meteu Um pezinho na bola Passou pelo goleiro Uma falha, hein É o primeiro gol do Borúcia Novamente André chutou E ele, André Faz o primeiro gol Agora Borúcia 1 Portuguesa Santista 0 Lindo lance, hein Começou atacando Começou atacando Agora Santista 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 Só dá Então, uma defesa Então, uma defesa Portuguesa 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 Novamente passou a linha esquerda do goleiro. Continua o placar de um a um. André, outra bola na trave. O goleiro fez a defesa e a bola bate na trave. O que é isso? De cabeça, Juninho. E que gol! Juninho, 26. É ele mais uma vez. Presente sempre para arrematar, para chutar. O arremate, o lateral cobrado. Ele entrou no meio do zagueiro. E o goleiro aceitou um frangaço. Caiu ali, coqueiro. Nada para ele fazer. Uma falha do goleiro coqueiro. Agora, Borussia, 2. Portuguesa, 1. Vem ele. Olha, vindo o lance. Juninho, vai fuzilar. Bateu de um lado e o outro. A bola passa por todo mundo. Ninguém encontra o caminho do gol. Tinha quase endereço certo. Olha, que coisa. Passou ali embaixo. Felipinho. Vem novamente. O goleiro coqueiro faz a defesa ali. O jogador Tony, de perna esquerda, quase caindo. Chutou e o goleiro coqueiro defendeu. Mandando um abraço para o Ricardo. Opa, calma aí. Segura. Perdeu o gol, mas feito, Cominha. O que é isso? Olha aí. Chapelou, driblou o zagueiro. Cortou para o dentro. Na perna esquerda. Tocou para o cima do gol do Melk. Quase empate. Sobra o rebote para a equipe da portuguesa Santista. Para trás um pouquinho. Volta novamente. Tony corta. Rebote. Sobrou, fuzilou. Para dentro do gol. Balonete. Que coisa. Quase o segundo gol da equipe da portuguesa. Está ameaçando o segundo gol, hein? A portuguesa. Nada marca o arco. Outra bola na trave. Sobra o rebote para a portuguesa. Não tem jeito, hein? Essa bola não entra mesmo. Andréas. Com a perna esquerda. Vai para o juninho. Por cima do gol. O jogo emocionante. O jogo muito bonito. Vem do lance. Vai ele. Antonelli passa à esquerda do goleiro. Coqueiro. Perdeu o pé de apoio. Que azar. Jean. Cortou todo mundo. Por dentro. Vai fuzilar. Chega ele, o gordinho maçom. Olha aí. Pensa que ele não joga? Quase fez o gol. Melk sai para defender. Português Santista. Jean. Sozinho na frente. Perdeu o gol. Ali Balotelli. Olha aí. Fica ali se lamentando. Que coisa. E essa falta aí que Maçom chutou. Olha, Maçom entrou agora. Está dando muito trabalho para a defensiva da equipe do Borussia. Perdeu a bola. Saiu na recuperação. Correu. Chutou a bola por fora. Tinha o endereço certo. Escorregou. Não é possível. Tem que virar portuguesa. Passa por todo mundo. Batalhou. Vai do lado. Chega ali. Maçom. Fuzilou com o Minha. E que gol. Olha que complicação. Ninguém conseguiu chutar. Ele chegou ali com o Minha com tranquilidade na perna esquerda. A direita. A direita. A direita. Agora sim. Portuguesa. Dois, Borussia. Dois. Que coisa. É o último lance. Primeiro para a equipe da Portuguesa Santista. Pediu a bola. Acaba o jogo. Borussia dois. Portuguesa Santista também dois. Que coisa. Olha, estou para falar para vocês. Jogaço. Jogaço mesmo. Mas a equipe do Borussia tinha tudo para vencer. Eu nunca vi tanta bola na trave num jogo só. Vejam aí os momentos. De bolas na trave. Olha aí. Eita. De cima. Por baixo. Por lado. Na Portuguesa Santista. Melker olhando. Agitado. Olha. Outra bola na trave. Outra defesaça. Outra bola na trave. No meio de campo. Chutaço. Outra bola na trave. Termina aí. Borussia dois. Portuguesa Santista dois. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.